O dia que os deputados disseram não a Alexandre de Moraes e sim a justiça. Eu tenho certeza absoluta que o Alexandre de Moraes não dormiu essa noite. Pela primeira vez ele foi contrariado. Pela primeira vez deputados políticos se levantaram e disseram não. O Alexandre de Moraes é como aquela criança, aquela criança pirracenta que não gosta de ouvir não. O Alexandre de Moraes é como aquela criança que passa por um corredor de brinquedos e quando o pai fala não, ele fica se batendo no chão. Esse é o Alexandre de Moraes essa noite. Ele está pensando na sua mente maquiavélica o que eu posso fazer para continuar colocando pessoas na cadeia. E pela primeira vez houve uma reação. Uma reação que nós agora vamos esperar. Qual será a reação do Alexandre de Moraes? Toda ação tem uma reação. Vai no comentário e diz para mim. Você acha que o Alexandre de Moraes vai bater o pé com uma criança berrenta e vai continuar com a prisão desse deputado? Ou você acha que nesse momento o Alexandre de Moraes vai arregar, vai dar para trás e vai liberar o deputado federal? Vá no comentário, deputado estadual. Vá no comentário e coloque isso para mim ali que eu quero entender o que você faz. Eu sou o Fábio. Não esqueça que hoje nós vamos fazer cinco vídeos. Já fizemos um de manhã. Esse aqui é o vídeo dois. Teremos o três, quatro e cinco. É um propósito. Quem é que está nesse propósito? Bota aí. Fábio, eu vou assistir os cinco vídeos hoje. É um propósito meio maluco. Mas de vez em quando precisamos fazer isso. Para animar a galera. Porque são coisas boas. O vídeo mais cedo só foi notícia boa. Só filé mostrando que o governo Lula está enferrujando. E agora, pelo amor de Deus, né? Dá para a gente rir. Ver deputados batendo de frente. Então dá o seu joinha. Escreve no comentário. Vai no comentário. Compartilha com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Porque esse é o nosso vídeo dois de hoje. Vamos lá, sem muito lero-lero, falar com você sobre essa situação. Olha só. Jornal Metrópolis. Vamos entender aqui. Eu sei que vocês já ouviram essa coisa. Vamos tentar fazer uma análise. A Assembleia Legislativa enfrenta Moraes e decide soltar deputado. Uau! Moraes deve estar muito puto. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E olha, eu falei que era BH imbecil. Decidiu soltar o deputado que foi preso por determinação de Moraes por descumprir medidas cautelar. Falei para você. Eu não sou muito fã desse deputado. Eu acho que esse deputado fez umas besteiras no passado. Esse foi o deputado que disse, quando ele viu uma pessoa matando uma outra pessoa, ele deu 10 mil reais para quem matasse o cara que matou. São as coisas meio malucas que ele faz. Mas o que eu falo, o Alexandre de Moraes, ele pega as pessoas que fazem algo que você não concorda para tentar justificar a inconstitucionalidade dele. Quer dizer, o poder ditatorial dele. Então, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver ele ser preso por ele falar algo ou botar um videozinho na internet. Não pode, ele é um deputado. E aí, nós entramos na área do Daniel Silveira. O que aconteceu com o Daniel Silveira? Nós temos que entender, pessoal, que nós temos que dar os nomes aos bois. O Alexandre de Moraes mandou prender o Daniel Silveira. Sim. Mas os deputados federais, não todos, mas a maioria, foram frouxos. Foram frouxos. Eles afrouxaram para o Alexandre de Moraes. E esse medo, essa covardia dos deputados federais, fez com que o Alexandre de Moraes ficasse mais forte. Porque os ditadores, esses sociopatas, psicopatas, eles crescem na fraqueza. Eles não querem bater de frente. Se os deputados federais tivessem dito não, o Alexandre de Moraes teria se esperneado, ele estaria fazendo pirraça, mas teria ficado quieto e de boa. Teria abaixado os fachos. Mas como os deputados foram frouxos e covardes, eles colocaram um dos seus na guilhotina. E lembrando a você que depois vários deputados saíram falando Ah, mas era uma jogada. Era uma estratégia. Nós combinamos fazer isso, mas não ia acontecer nada. Um bando de idiota. Mais idiota ainda foi depois a desculpa esfarrapadas que eles tentaram fazer. Foram covardes. O Daniel Silveira falou um montão de merda, mas não era para ter sido preso. Não era. Se o Alexandre de Moraes não gostou, tinha que processá-lo. Bem simples assim. Mas não era. Não era para prender o rapaz. Muito menos por nove anos. E digo mais. O Daniel Silveira vai voltar. Ele vai voltar e vai voltar grande. Ele vai voltar e nós iremos votar por ele. Nós vamos fazer campanha para que ele seja eleito. E vai ganhar. Ele será um senador um dia. Ele vai ser. Ele vai voltar e vai ser grande. Vai ser grande. Porque foi uma injustiça que fizeram com ele. Repito. Eu não concordo com o que ele falou. Mas não quer dizer que eu concordo com o erro dos deputados também. Então, quem é o grande culpado? Deputados e o Alexandre de Moraes. Não somente os deputados. Essa é a grande verdade. Nós temos que dar os nomes aos bois. É igual quando a pessoa fala Fábio Lewandowski é o culpado porque a Dilma ficou elegível. Não. O Lewandowski é um dos culpados porque os senadores votaram em favor. Ele, o Senado, votou em favor da Dilma. Então, são essas coisas que são absurdos. Vamos lá. Assembleia Legislativa do Espírito Santo deu um balde de água fria no ministro Alexandre Moraes. E por esmagadora maioria decidiu soltar o deputado Capitão Assunção, preso por determinação do magistrado do Supremo Tribunal Federal, na última quinta-feira. A votação em plenário ocorreu nessa quarta-feira. Foram 24 votos a favor da soltura, 4 pela manutenção da prisão, 4 imbecis. 4 imbecis que pegam o poder deles, dos deputados, e entregam na mão do vilão. Então, esse que é o problema. Os deputados não saberem que se você dar o seu poder, isso não volta mais. Mas você vê, os deputados federais são vistos como os mono-ovos. Mono-ovo. Por quê? Porque uma vez que você entrega o seu ovo para o Alexandre de Moraes, você fica sem ovo. Você vira um mono-ovo. Você vira uma barata. Você vira uma pessoa, um covarde. E é isso que aconteceu. Já os deputados do Espírito Santo se levantaram, bateram de frente. Chamaram o Alexandre de Moraes para queda de braço. Vamos ver quem vence. Vamos ver quem ganha. Com isso, a Assembleia publicará o decreto legislativo e enviará ofício para o STF, comunicando a decisão. Dessa forma, o Supremo deverá fazer o encaminhamento da assuntura às autoridades policiais. Policial militar, Capitão Assunção, está preso preventivamente em um batalhão da corporação por descumprir determinação judicial, ao usar redes sociais. No despacho que determinou a prisão, Moraes destacou postagens feitas pelo deputado no TikTok direcionadas ao STF. Capitão Assunção foi preso por ignorar medida cautelar e usar o TikTok. É uma babaquice, né? É uma babaquice. O presidente da Assembleia Legislativa, o Marcelo Santos, detalhou a sessão. Vou assinar imediatamente, via malote eletrônico, uma resolução direcionada ao Supremo Tribunal Federal. Ela suspende os efeitos da prisão preventiva do Capitão Assunção. Até o deputado, contrário à soltura, de forma republicana, colaboraram para que eu pudesse conduzir o processo até aqui. Ressalte-se que foi a vontade de uma maioria esmagadora do parlamento, eram necessários 16 votos pela soltura, houve 24. Vamos encaminhar a decisão ao Supremo, para que ele cumpra o que está na Constituição Federal. Solte o parlamentar, disse Santos. PGR se manifestou contra a prisão. Vamos entender, pessoal, essa prisão que ela foi feita pelo Alexandre de Moraes, a PGR já se manifestou contra. Então vamos entender isso. PGR que manifestar contra o Alexandre de Moraes não quer dizer necessariamente que o Alexandre de Moraes dá ouvidos. Porque o Alexandre de Moraes, ele pensa que ele é Deus. Então ele não ouve a ninguém, não escuta o presidente do TSE, presidente do STF, presidente que seja. Ou seja, o Alexandre de Moraes é um selvagem, que ele faz o que ele quiser na hora que ele quiser e não ouve ninguém. Porque o PGR falou. PGR que se manifestou contra. A referida resolução assinada por Marcelo Santo, dessa quarta-feira, diz Ficam suspensos os efeitos da prisão preventiva determinada contra o deputado Capitão Assunção, nos autos da petição 10.862 do Espírito Santo, em curso do Supremo Tribunal Federal, devendo a mesma ser revogada. Antes da votação, em plenário, uma comissão especial de Assembleia emitiu um parecer favorável à soltura do Capitão Assunção. Nele, o colegiado deputado destacou uma manifestação protocolaria-geral da República, contrária à prisão do parlamentar. A Constituição estabelece que o deputado não pode ser preso, salvo em caso de fragante de crime inafiançável, o que o caso Daniel Silveira. O caso Daniel Silveira e Picianini. Esta foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo voltou à soltura ou manutenção da prisão de um parlamentar. Na história recente, a Câmara dos Deputados manteve, em 2021, a prisão de Daniel Silveira, por ataques verbais, verbais, aos ministros da Suprema Corte. Já a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro soltou, em 2017, o deputado Jorge Picianini, na época acusado de esquema de corrupção, diferentemente do procedimento correto, contudo, o alerje enviou o ofício diretamente para o presídio em que ele estava, em vez de adicionar o poder judiciário. Lembrando a você, pessoal, que a mesma coisa, a PGR, hoje também uma boa notícia para o nosso querido Brasil, ela disse que a prisão do Felipe Martins é ilegal. Ou seja, eles pedem a soltura imediata do Felipe Martins. O Felipe Martins está preso porque a justiça brasileira, ou a falta de justiça brasileira, determinaram que ele tinha viajado para o exterior. E ele viajando para o exterior era um perigo de fuga. Por isso, então, uma prisão preventiva. Só que foi um erro na investigação, o querido Felipe Martins nunca viajou. Ou seja, um erro banal. Um erro assim, de coisa assim, que você não pode nem pensar. Como que a Polícia Federal pode cometer um erro desse nível? Ou seja, a prisão preventiva é baseada em uma mentira. A prisão preventiva é baseada em um erro. Então, a PGR viu que houve o erro. Já encaminhou ao Alexandre Moraes o pedido de soltura dele também. Agora, o Alexandre Moraes vai aceitar esse pedido de soltura? O Alexandre Moraes vai bater na frente? Quem vai ganhar essa queda de braço? Galera, parece novela mexicana. Mas eu acredito, eu tenho certeza, que nós iremos ganhar. Pode não ser hoje, mas a vitória, ela é certa. Quando tudo parece perdido, mas não está. A direita está vindo com muita força. Muita força mesmo. O papel da esquerda é que você não veja a força que a direita tem. Deus abençoe vocês. Lembrando, esse é o nosso vídeo número dois. Temos mais três vídeos para fazer no dia de hoje. E você está no propósito. Vamos assistir todos os cinco vídeos no dia de hoje. Vou botar a numeração para você ver os vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos. E lembrando que às 15 horas, no outro canal, eu vou botar embaixo ali, aonde vai ter a live às 15 horas, tá bom? Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.